Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, 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 eu acho que eu sou a única pessoa desse link de react de rap geek que ainda não terminou de reagir o drop dos 7 minutos. Eu sou incapaz de explicar pra vocês o que foi que rolou em todo esse período de tempo do final de ano pra cá, foi muita coisa, ainda tô muito cambaleada desse réveillon, entendeu? Então, assim, tô com muita, muita, muita pendência, mas independente, eu vou terminar de reagir esse drop por mais que seja super atrasada. E no vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês a música do react do PEN, porque eu já soube, né, que ela é uma colaboração com o Fab VL, que é um cantor de música geek internacional, então, assim, hypei muito, quero muito ver o que foi que o Fab VL, junto com o Lucas, fizeram pra gente. Então esse vai ser o react de hoje e vem comigo. Bora de play! Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição. Hummm... Nossa, arrepiei já, velho. Ai, velho, por que que fizeram isso? Nossa, o cara que negou o pão. Nossa, merecia muito uma legenda, velho. Não vai deixar de ouvir o pão. Nossa que forte velho! Que forte! Nossa! 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 Tchau Eu disse que qualquer verdadeira paz Não queria existir Num mundo tão amaldiçoado Como este aqui Mas mesmo depois de Tudo que eu fiz Um naruto me disse que Consegui entender porque eu pensava assim Me lembrei Do meu ver o sensei E de algo que eu falei Quando eu era só uma criança Eu ainda não sei como ter a paz Mas essa maldição de eu vou quebrar Se não existiria paz Então eu vou criar Descubro que o livro do meu mar Foi esperando pelas minhas Alas Naruto decide poupar minha vida Pra seguir os ensinamentos do Jirai Diz que lutou por um mundo melhor E que nunca vai se conter Eu vou acreditar em você Vou usar o que me resta do meu poder Do que eu fiz eu poder desfazer E todo mundo Reviver Pra eu pedir perdão Já é tarde demais Mas se eu acredito em você Naruto Eu sei que é você Que vai trás A verdadeira Paz Ai gente Me pegou Essa música me pegou Muito Meu Deus Como eu arrepiei Eu só acho Que os 7 minutos Poderia aderir Essa nova era Onde estão colocando Legenda Nas músicas Porque eu acho Que se aquele refrão Tivesse legenda Pra gente entender Melhor Pelo menos eu Que não entendo nada De inglês Gente Sério Eu sou muito burra Em inglês Tipo assim Leiga Melhor falando E eu acredito Que deve ter muita gente Que também não entende Então assim Eu acho que se que tivesse Tido uma legenda ali Ia ser muito genial Porque além da emoção Que a própria voz transmite Toda a emoção Que o Lucas Já estava construindo Nas partes anteriores De as músicas Narrando tudo A gente também Ia conseguir pegar A emoção Da letra Do refrão Que o Fabio Velli Fez Que ficou impecável A voz Mano O Fabio Velli Tem uma voz Muito, muito top Mano O cara é brabo Então eu acho Que teria sido Genial Mas tudo bem Depois eu vou dar Aquele googlezinho Tradutor Ver o que que tinha Ali na Na legenda Na legenda não No refrão Mas enfim Gente Eu adorei A música Tipo A história do Pain Realmente Pega Muito, muito, muito Muito Eu não cheguei A assistir Naruto Completo Eu sei que é um pecado Mas não cheguei E faz muito tempo Que eu assisti Eu assisti o clássico Completo E o Shippuden Eu assisti até um determinado ponto Que eu nem lembro mais Qual foi Até porque eu já vi Tanta coisa solta De Naruto Que eu não sei mais O que foi que eu assisti O que foi que eu vi Aleatoriamente Mas assim Por isso que eu não lembro Com tanta clareza De tudo Mas eu sei que A história do Nagato É muito pesada Mas enfim A música tá maravilhosa Eu amei Valeu muito a pena reagir Mesmo atrasado Não importa É sete minutos E eu vou ficando por aqui Beijo grande E muita, muita luz Sayonara Tchau